Hummm, tá uma delícia! Eu achei que esse ano a senhora não vinha fazer o café da manhã de aniversário da Fernanda. Imagina, Ludmila, eu faço esse mimo pra minha neta desde que minha filha morreu. Fernanda adora. E como é que estão indo as coisas lá na casa, dia feliz? O lugar honra o nome, né? Dia Feliz. Tem sempre alguma confusão, uma novidade. Minha vida tem sido muito agitada. Eu soube que a senhora ficou boa, hein? Adeus, parabéns, dona Norma. Adeus, parabéns também, hein? Obrigada, gente. Mal pergunte. E quando é que vai ser o casamento? Logo, logo, hein? Bom, vocês dois estão super convidados, é claro. Uma. Ah, agora deixa eu ir lá acordar a minha neta. Dá um beijinho nela, parabéns. Parabéns pra dona Fernanda, viu? E pra senhora também. Como já, Leandro? Não é tão cedo assim, meu amigo? Acabei de acordar, Tobias. Qual a urgência? É o dia do aniversário da Fernanda? Olha aqui, Leandro, eu não estou pra piadinha, tá certo? Eu tô precisando da sua ajuda. O meu pai descobriu que o Mademoiselle vai reabrir hoje à noite. Olha, o meu plano foi por água abaixo. Ele não vai ficar na festa da Fernanda. Ele vai até lá, ao Mademoiselle, pra ficar com a Donatella. Com a minha, Donatella. Mas como é que ele descobriu? Te garanto que eu não falei nada, hein? E é nada também não. Isso foi a Olímpia. Foi a Olímpia que ligou e convidou ele. Leandro, eu preciso encontrar um meio de impedir que ele vá até lá. Tá bom. Vamos pensar em alguma coisa? Mas a minha mente só desperta depois de uma boa dose de cafeína. Eu vou tomar meu café aqui e a gente se fala na agência, tá? Tá bem. Não demora, Leandro. Por favor. Certo. Até mais. É. Pelo visto, acertei. Mais uma vez, né? A senhora nunca esquece, né, vó? Claro que não. Ih, você já vai estar velhinha, eu lhe, gaga, caquética, que eu vou continuar te acordando no seu aniversário com todo esse café da manhã que eu sei que você adora. Não, mas é difícil a senhora ficar caquética, viu? Muito difícil. Eu concordo. Ainda mais agora que estou noiva. Hum, mas o seu Giovanni fez um bem pra minha vózinha. Fez. Mas amar é bom pra qualquer um, não é? É verdade. E eu te amo muito, vó. Eu também. E eu te desejo tudo de mais lindo na vida, meu amor. É alegria, saúde, amor, paz, tudo. Hum, pra todos nós, vózinha. Pra todos nós. Agora me ajuda a atacar esse café da manhã, porque sozinha, né, vai ter... Eu achei que esse ano a Sarah não viria e eu seria o primeiro a dar os parabéns pra minha filha. Se tivesse acordado mais cedo, não é o estimado genro? Aí teria o prazer. Até acordei cedo, mas não imaginei que a alvorada na casa de É Feliz fosse com o cantar dos galos. O lar que você e sua empresa mantém não é um galinheiro. Não, 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 não. Por favor, vocês dois, tá? Hoje é dia do meu aniversário, então... Tá certo, tá certo. Por você eu faço sacrifício. Obrigada, vozinha. Ah, e eu que não acreditava em milagres. Por favor. Pai, para, não provoca também. Parabéns, minha filha... Obrigada, paizinho. Obrigada. Espero que você goste, hein? Eu escolhi a dedo pra você. É mesmo? O senhor vai comprar? É, foi sim. Pai! Gostou? Aposto que pediu pra dona Sony escolher. Nossa, pai, mas não precisava. Ter me dado uma joia dessa deve ter custado uma fortuna. Meu amor, você merece. Nossa, que linda. Amei, amei. Linda, pai. Adoro bolo de chocolate. Ah, não, 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 não. Esse bolo é da minha neta. Se o bolo é da Fernanda, ela não vai se negar a me dar um pedaço, né? A minha filha não é egoísta como a senhora. Ela compartilha tudo que tem. Não! Se você quer comer bolo, vai na cozinha, porque esse pedaço é da Fê. Raja, paciência. Olha só, será que assim, em algum aniversário meu na vida, eu não vou ver vocês dois brigando? Então, tô bonita. Uau! Tá mais linda que nunca. Só essa joia que seu pai te deu, tá destoando, é exagerada. Não combina com você. Ah, vó, mas eu também não vou usar sempre, né? Vamos? Vamos que eu te dou uma carona lá pra casa de ir feliz. Pronto, mas o que é? É seu aniversário, você vai trabalhar? Não, não, minha querida, tira uma folga. Vai passar o dia com o Pedro Antônio e vamos fazer um passeio romântico? Não, vózinha não vai dar, tô cheia de coisa pra fazer. Sabe o que que é? É que eu e minha equipe, a gente já postou os vídeos dos atletas lá no site da agência. E vó, tem um do Caio, dando um lençol maravilhoso. Maravilhoso. De um lençol pra quem que... É um chapéu, entendeu? Um chapéu. Que chapéu? É lençol ou chapéu? Pera, tô boiando. Porque os jogadores costumam dar essas coisas um pro outro, porque... Não seria mais útil uma bola, uma chuteira. É melhor pro futebol, não? Não, vózinha que não são literalmente assim, um lençol e um chapéu, entendeu? São, como é que eu vou explicar? São nomes de jogadas em que o jogador, né, que tá lá com a bola dominada, ele encobre o adversário. Entendeu? Tipo assim, ó, tá lá, assim, olha, pum, vai por cima, pega a bola aqui, tá vendo? Mais ou menos. É melhor. Eu acho que eu vou ter que fazer umas aulas de futebol com o Giovanni, né? Se não, eu vou fazer como você, eu vou acabar dando um furo. Não, eu explico umas coisinhas pra você também, ó. Tem outra que é quando o goleiro bate roupa. É quando o goleiro vai agarrar a bola e a bola escapa pelas mãos dele. Aí ele bateu roupa, entendeu? Nossa... Vamos indo que eu te explico no caminho. Eu sabe tudo. Tem o drible da vaca, essa é ótima também. Não, mas ele vai ser jogador futebol.